Pois é, foi na madrugada de sábado deste último final de semana que o operário Adriano da Silva Gonçalves, de 36 anos, foi brutalmente espancado e encaminhado com risco de morte ao Hospital Universitário aqui de Maringá. De acordo com as informações, seu estado de saúde ainda é crítico. Ele continua internado respirando com ajuda de aparelhos e em estado de coma. Pelo que foi apurado pela Polícia Militar, por volta das 6h40 da manhã de sábado, Adriano foi encontrado em uma república, onde morava aqui na rua Fernão Dias. Ele foi socorrido pelos bombeiros. A polícia acabou registrando o fato e passando as informações à Polícia Civil, que passou então a investigar essa agressão, esse espancamento, enfim. E ontem à tarde, um dos operários, que morava também junto com o pedreiro nesta república, procurou a Polícia Civil. Contou o que havia acontecido, explicou que a briga teria sido motivada por um som alto. E ali começou uma pequena discussão e depois já partiram para a agressão. Seriam três pessoas que teriam espancado esse pedreiro aqui na cidade de Maringá, que está agora internado entre a vida e a morte. Os agressores já foram identificados pela polícia. E de acordo com o delegado que cuida do caso, o delegado da delegacia de homicídios aqui da cidade de Maringá, se eles não se apresentarem nos próximos dias, terão a prisão decretada pela justiça. A princípio, é uma tentativa de homicídio, já vista a gravidade dos ferimentos. Nos foi relatado que bateram com a cabeça dele contra a parede. Então, assumiram o risco de provocar a morte. Quem atinge a cabeça de uma pessoa, está assumindo sempre o risco de matá-lo, não apenas de lesioná-lo. Quem lesiona, é aquele caso de socos e pontapés. Agora, quem agride com tal gravidade, sempre assume o risco do resultado fatal. Então, respondem a princípio por tentativa de homicídio. E se a morte acontecer, daí sim por homicídio consumado. E se a morte acontecer, daí sim por homicídio.